E aí jovens, aqui quem fala é o Chussan e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online com decks novos aí que surgiram com a União de Aliados. Acabou de finalizar aí o Internation, nós fizemos live lá pela Twitch e tudo mais, e a gente viu muitos decks e agora a gente sabe o que é realmente a potência desse formato, assim, pelo menos. Mas primeiramente aí no primeiro torneio Pokémon de relevância, onde tiveram mais sucesso. Eu não trouxe ainda o Pikachu, o Zecron Tag Team, então eu resolvi trazer o deck que era mais voltado do torneio para essa carta. Esse daqui era o deck do José Marreiro, tá? Do ARG Team. O José Marreiro, ele é um cara que, não de forma pejorativamente falando que ele é muito velho dentro do jogo, mas ele é um cara muito experiente, entendeu? Então é um cara bem dinossauro, assim, dentro do jogo e ele sempre, tipo, teve muita relevância, assim, conseguiu muitos resultados bons, tá? O americano ali, José Marreiro. Então a nossa estratégia vai ser inteiramente baseada nessa carta aqui, Pikachu, Zecron, GX. É um aliado, é uma nova nomenclatura de carta, GX Tag Team. Ele tem 240 de vida, o que é meio que pouco para esse tipo de carta, elétrico. E ele tem 3 energias elétricas, bombardeio geral, causa 150 de dano. Você procura no seu deck por 3 cartas de energia elétrica e liga em um dos seus Pokémon, beleza? Então, depois ele por 3 energias elétricas, ele dá o relâmpago de aliados para 200 de dano. E caso a gente tenha 3 energias elétricas a mais, a gente pode causar 170 de dano em um Pokémon do oponente. Então seria 200 no ativo e mais 70 em um do banco. Lembrando que todos esses golpes são aumentáveis com a faixa de escolha e com o nosso eletropoder, que é o plus power elétrico, tá? Para 30 de dano a mais. A questão é, esta carta aqui, nós vamos tentar usar esses ataques no turno 2. No turno 1 é meio que muito Disney, mas no turno 2 é muito possível. E o deck é inteiramente feito para você conseguir isso. Por isso que o deck trabalha com 4 substituição de energia e 4 multi-substuição. Para acelerar essas energias, nós temos a opção do Tapococo Estrela Prisma, que pega duas energias da pilha de descarte e liga em dois Pokémon seu. E ele ainda sai de jogo, te libera. Nós vamos ter a opção aqui que muita gente achou interessante, que é a do Raikwaza GX. Mas o Raikwaza GX nada mais é do que, bom, se você tem a energia elétrica na pilha de descarte, você faz um Raikwaza GX, ele vai dropar as três primeiras do baralho. Você não vai usar isso na sorte, você vai usar só quando realmente tiver uma energia elétrica no baralho. E aí ele entra em campo com uma energia, não entra? Opa, então pronto, uma energia em campo de graça. Então você pega essa energia do Raikwaza, move ela. Você pega a energia que o Tapococo acelerou, move ela. Ou você simplesmente faz Pikachu Zecro a energia do turno, passa o turno 2 a energia do turno e move uma energia pra ele. Ainda temos a possibilidade de, fora nenhuma dessas coisas acontecerem, o Estágio da Montanha Trovejante. Ele faz com que qualquer Pokémon elétrico ataque com uma energia elétrica a menos. Então todos aqueles ataques custam uma energia elétrica. Então a gente poderia dar o GX aqui com o efeito do GX por apenas cinco energias, ou dar o GX simplesmente porque a gente quer causar 200 de dano. Mesmo sem um efeito extra. Então por duas energias também, ou essa aceleração aqui por apenas duas. Tudo do deck é voltado pra que a gente consiga fazer isso no segundo turno. Pra dar uma consistência, vamos com dois era a hora, pra todo mundo que tiver com energia elétrica poder recuar de graça. Temos um Tapococo GX aqui com a trilha aérea, simplesmente entra em campo e puxa energias pra ele. Ou ele pode bater com garras elevadas, ou o cara tem muita energia. Por exemplo, a Mirror Match. A Mirror Match a gente viu que a gente vai colocar três energias. O ideal é você bater com o Zecron e colocar três energias em outro Pikachu Zecron. Que independente do que estiver acontecendo, depois você move as energias, consegue dar o GX com outro Pikachu Zecron com efeito extra. Então se o cara tá fazendo alguma coisa do tipo, você não tem uma resposta à altura, na verdade você tem. Dá um jeito de fazer um Tapococo GX, puxa as energias pra ele. Se tiver com estágio, ele ainda dá o GX por duas energias também. 50 pra cada energia do lado do oponente. Se ele tem seis energias ali, trezentão de dano. Cara, é muita coisa. Se tiver cinco já é suficiente ali, pelo menos dentro da Mirror. E falando de Mirror, nós temos aqui Marshadow. Que tem a habilidade aí que pode usar qualquer ataque de Pokémon básico da pilha de descarte. Ou seja, vai poder usar o ataque do Tapococo, vai poder usar o ataque do Tapococo Estrela Prisma, que é muito, muito difícil. Mas, por exemplo, eu jogando um pouco, eu caí contra um deck de Rupa habilidade. É o único atacante que a gente tem. Aí o Rupa me levava na volta, beleza. Eu perdi o Tapococo Estrela Prisma. É Estrela Prisma, vai pra Lost Zone, vai pra pilha de descarte. Eu não tinha como causar dano mais no Rupa. O cara fez dois Rupa, meio que um auto-loss pra esse deck. Mas lá na leitura do formato do deck ali e tudo mais, não era meio que assim. Era um deck onde eu falo, vai ter elétrico pra caramba. Eu sou muito mais rápido do que todos os outros elétricos. Eu quero ganhar todas as mirrors e quero... Se o Zoroark bobear, eu também vou passar por cima dele muito rápido. Eu quero ser rápido. Vou ganhar as partidas em 10 minutos, sabe? Tipo, em média. E é isso, não vou empatar nenhuma. Inclusive, o nosso brasileiro, o Lucas Araújo, do time Playground, ele perdeu pro José Marreiro no top 8 pra esse deck. E a partida durou aproximadamente 15 minutos. Em uma ele foi doncado e na outra ele conseguiu fazer o ataque no turno 2, que é muito padrão do deck. E ele mesmo estando de Pikachu Zekron, não tinha velocidade suficiente ali pra acompanhar isso. Aqui a linha de energia nós vamos com 12, nós vamos com 4 ultra-bolas, uma bola de ninho, aqui um maximizador aqui de eletropoder. Nós temos um tesouro misterioso pra buscar a Lele, ou pra dar o Marshadow, ou pra buscar o Requaza GX. O Oranguru ajuda até comprar 3, e os Abisol são pra parar, né? Ajudar ali a parar aquele... Aquele fuzuê todo dos girachas com skateboard, né? Porque se o pokémon ativo do oponente for um pokémon básico, ele tem 1 a mais de Kush Recu. O Skate tira 1, deixaria o Girachi com 0, mas como o Abisol adiciona 1, ele simplesmente vai ter que pagar agora um Kush Energia. Vai dificultar um pouco, pelo menos, a vida do Girachi em si. É claro que Corda de Fuga e Gusma, que eles usam muito na lista, vai continuar resolvendo aí pro lado deles. Mas, cara, o deck é muito, muito rápido, já tô ansioso aqui, bora pra essa gameplay, e nós vamos com um labirinto encantado, simplesmente por aquele lance de se eu tô bem, eu quero piorar as outras pessoas. Então, joga o estádio, o cara tem que pagar uma energia incolor a mais, quase ninguém é fada no formato, então você só usa isso quando você tá atacando bem, você já tem as energias pra atacar, você pode pagar o custo a mais, já o seu oponente não. E quando o oponente é um ataque de 1 prêmio só, como o Zap do Girachi, esse estádio também faz uma baita diferença, porque os ápidos passam a precisar de duas energias, e aí não é nada fácil pro lado dele, ele vai tentar quebrar esse estádio o mais rápido possível. O Marshadow é pra gente comprar cartas ao mesmo tempo que também tá usando o Supporters de Draw. Três Gusmas só, mas a gente nocauteia normalmente a maioria das pessoas. Além dos atacantes elétricos, nós temos a opção de ter um atacante lutador que pode ajudar na Mirror, dependendo ali, com um simples ataque, o primeiro ataque do Pikachu Zecron, você consegue nocautear um outro Pikachu Zecron, por exemplo. Por mais que o Marshadow seja frágil com apenas 150 de vida. Eu não acho ele muito estável, entendeu? Eu não jogaria com esse deck, mas ele é inteiramente voltado pra jogar com o Pikachu Zecron. Vamos ver se a gente consegue pôr isso daqui na prática pra vocês verem isso. É um deck interessante, é bacana a carta em si, eu acho essa carta muito broken do Pikachu. Vamos testar aqui aos poucos pra ver como que a gente se sai. Acredito que essas gameplays vão ser bem rápidas, então a gente vai conseguir ver a estratégia do deck no geral de uma forma bem tranquila. Essa mão foi bem dolorosa, hein, cara? Mas vamos lá. Nesse caso aqui, eu acho que é melhor já colocar essa energia mesmo, a gente perde a habilidade do Requaza, aceitaremos, né, essa Zika, e vamos atrás de poder comprar o máximo aqui possível com essa Lilian pra sair dessa Zika. Pessoal, o site da Playground GSP tá aí na descrição desse vídeo, viu? Lá tem tudo sobre cartas avulsas de Pokémon do CG que você precisar, produtos selados, acessórios, então se você quer comprar carta de Pokémon que seja pra sua coleção ou que seja pra você fechar o seu deck competitivo, não deixe de passar pelo site da Playground e pra dar uma forcinha aqui pra nós no canal, utilize o cupom TUSAM, T-U-S-A-M pra você ganhar 5% de desconto nas suas compras. Lá vai o Giraxi, achou um eletropoder. Ok, chamou pra outro Giraxi. Nessa partida é muito importante que a gente tenha esse estágio mandando aqui um pouco. Tomara que ele faça esse santuário da punição já. Fez o estágio, ok, ótimo. Agora a gente já quebra o estágio dele. Olha linda, top decamos um Abisol. Top decamos muito, teoricamente tudo que a gente pode usar contra esse deck a gente comprou, meus amigos. Então vamos ver se a gente vai conseguir jogar bem mesmo aqui. Vamos lá, vou pôr uma faixa ali e vou ir de Lille. Por que colocou essa faixa? Pra eu comprar mais cartas mesmo, entendeu? Eu estou mais preocupado aqui na gente conseguir colocar mais cartas. Nesse momento pelo menos. Esse Marshadow eu acho que a gente pode guardar ele um pouco. Aqui a gente pode simplesmente finalizar. A gente não comprou muito bem. A verdade é essa. Vamos esperar, mas ainda não morreu. A gente está aqui, tipo, se a gente acha um... se a gente acha zero a hora, zero a hora GX, a gente consegue deixar ele de uma forma mais tranquila. Agora ele vai querer dar uma corda de fuga na gente, a gente vai acabar entregando esse Absol. Agora o Absol é a melhor coisa pra gente entregar. A questão é, ele vai pôr uma segunda energia nesses ápidos pra conseguir esse ataque? Eu imagino que sim. Corda de fuga, vamos entregar o Absol sem medo algum. Eu só quero fazer o meu joguinho daqui. Skate de fuga, Eletro, Poder. Faixa de escolha ali, jogou uma Lilian, tomara que ele baixe mais um Pokémon. Loto Energia, ainda não achou, agora achou Energia Elétrica, ok. Mas pagar duas energias não é muito barato não, viu? Não é algo muito top não. Bom, agora eu subo o Pikachu Zecron, porque o que eu quero fazer não é bater no turno 2? Então agora eu vou gastar todos os meus recursos possíveis pra conseguir jogar com isso no turno 2. Já vou mexer aqui a minha energia. Se eu baixar esse Marshadow GX é interessante? Não é, mas aqui agora eu posso usar uma Erika. Eu acho que na minha opinião é um pouco mais interessante por eu já ter a substituição de energia na mão. Eu consigo achar a energia do turno, eu consigo fazer o meu Zera Hora. E aqui agora, galera, eu vou ter que fazer um Marshadow. vamos ver o que mais que a gente consegue. Que por enquanto a gente tá zicado. Vamos ver se a gente acha o Estádio Elétrico, se a gente acha um... Olha lá, achamos um Macro Bike, vamos ver se a gente consegue complementar isso daqui ou não. Olha só, achamos um Oranguru. O Oranguru vai ser muito milagre, né, cara? Pra gente conseguir fazer isso daí. Eu prefiro esperar um turno. eu prefiro esperar um turno, cara. A gente não precisa de eletropoder nessa partida, vamos lá. Vai que, vai que é hoje. Compramos uma e é um eletropoder. Acabou que a gente não comprou nada de mais. Bom, vamos recuar aqui então e vamos dar o nosso Marshadow pra ele. É o melhor prêmio que a gente pode dar. a gente não quer que esse Pikachu Zecron receba dano gratuitamente. Ele deu ali uma substituição, vai subir ali tirando o... Vai subir fazendo todo o rolê do Giraxi e tudo mais. O Abisol não tá mais em campo, então ele consegue fazer o loop dele. Ele tem uma Cynthia e nós temos energia suficiente pra começar a fazer o rolê aí e não perder pra esses ávidos. Tancar ele um pouco mais. Ele achou um eletropoder. Ok, tá guardando os eletropoder na mão porque o ideal é que ele consiga o nocaute aqui, né? Cara, vou usar eletropoder, vou usar uma energia, vamos torcer pra gente comprar algo aqui, velho. Vamos lá, Acrobike. Tapa o Coco GX. Putz. Tapa o Coco GX é uma play boa, hein, cara, pra nós. Já que não tá dando, quem não tem cão casca com gato, né, velho? Vamos lá. Se não der certo, é isso mesmo que a gente vai jogar. Vamos lá, eletropoder de novo. Vamos ver esse Oranguru aqui, cara, pra um, pra um, né? Ultra Ball. Cara, então não vamos jutar pro Coco, me desculpe. Vamos gilê-lo, que eu quero ver esse deck funcionar, passou da hora. Vamos gilê-lo pra Lilian, imagino que é a melhor hora de jogar essa última Lilian que a gente tem no deck. É um all-in, viu, galera? Esse deck, sempre que você puder dar all-in na sua mão, vá dando all-in na mão. Olha só, a gente não comprou o estádio, não comprou nada, o nosso próprio estádio está nos atrapalhando. Cara, eu vou ficar com energia, porque o eletropoder não é tão interessante assim. E é isso. Recuarei, darei de bandeja aqui o meu Marshadow, cara. Vamos forçar ele a quem sabe a quem sabe nocautear esse rapaz aí, vai. Pagar o custo de energia, tudo mais. Dependendo da situação, a gente vai atrás do Milagre, a bater com o GX. A gente está no turno o quê? 3, 4, né? E a gente não conseguiu. Ele recuou tudo, meu Deus. Colocou energia, vai dar os eletropoder. Bom, ele gastou todos os recursos que eu queria que ele gastasse. E o nosso Pikachu Zecron está safe ainda. Então, beleza, me parece bom, porque o estádio continua mandando, ele não está atacando fácil, mas a partida está 6x2. Então, vamos lá. Olha só, compramos o estádio, mas, meu amigo, a partida está 6x2, não está fácil, não. Vamos trazer outro Pikachu Zecron nesse momento. Eu acho que é a coisa mais interessante que a gente pode fazer. A gente ainda tem duas energias no deck, ok. Meio que é suficiente para nós nesse momento. vamos de Cintia, por que não? Ok. Bombardeio geral. A gente comprou as energias, né, cara? Ficou numa situação bem ruim aí. Zero a hora, cara, Zecron, vamos colocar no Zecron mesmo, vai. Galera, está 6x2 essa partida, vai ser bem embaçado a gente conseguir alguma coisa aqui, viu? Mas vamos acreditar. Ele fez ali o Tapu Coco, ou seja, ele vai conseguir bater desápidos nesse turno. Ok, ele descarta o estádio. Agora nós temos que ir atrás do nosso estádio sem dúvida alguma, o mais rápido possível. Ah, ele consegue fazer o Tapu Coco se ele tem energia do turno. Moveu pra ele, moveu pra ele. Se ele tem energia do turno, ele vai usar aquele mesmo lance, beleza, ele bate com o GX, vai dar 250 de dano. A gente fica devendo um prêmio pro nosso oponente. Ele foi bem mais tranquilo que a gente, né, cara? Demorou muito pro deck fazer aquilo que ele tava proposto a fazer. Vamos ver se agora a gente consegue embalar um pouquinho mais. Essa partida já não era tão simpática assim, né, por ser só um prêmio. Inclusive, foi pro Isaia que ele perdeu, né? O Isaia que foi o campeão. O campeão era o Zap dos Giraxi e ele perdeu essa partida no top 4 também, o José Marreiro. Nós não vamos começar essa partida. Não tem tanta diferença assim, a gente só quer jogar a partida do turno 2. Essas mãos aqui tão abençoadas. Finalizar. Vamos lá, meu cara, ajuda a gente, baixa um monte de Pokémon aí, pelo menos, nesse primeiro turno seu. Tô torcendo pra você fazer o seu setup, Mike. Mike Lehotsky. Já mandou um desejo estelar aí, vai olhar as cinco primeiras do baralho, vai escolher uma carta treinadora e vai colocar na mão. Vila, pô. Não muda absolutamente nada pra nós essa carta. Faixa de escolha ali. Lilian no T1 vai comprar cinco cartas. Provavelmente vai achar um skate aí já. Cara, ventilador de campo é muito grande nesse formato. Meu Deus. Quando o cara dá ventilador em dois skates do Jirashi, é algo incrível. Meu Deus. Perdoe aí, galera, pelo soluço. Vamos lá. E aí, Mike Lehotsky, você vai me ajudar com pokémons básicos no banco? Não, né? Parece que não. Então vamos fazer esse Abissol aqui pra já dar uma ajudinha contra você. Trazer uma energia pra mão. E é isso, né, cara? Vamos dar uma Erika pra dois aqui. Bom. Confesso que eu não sei muito o que fazer com essa mão. Meio embaçado por aqui, mas beleza. Temos o Abissol pra dificultar um pouquinho o custo recuo desse Jirashi. Vai ter que trabalhar com o Gusma, vai ter que trabalhar com uma corda de fuga. Outra bola. Cara, o meu pensamento sobre esse deck não ser consistente é algo... Cara, é absurdo, velho. Vocês mesmos estão vendo que não é meio que muita mão de online assim aqui. É foda conseguir isso daí. Bom, Volkner, ele tá querendo basicamente deixar a gente sem jogo porque se ele faz a substituição que ele já tem, se não me engano, com esse eletropoder, ele nocauteia o nosso Tapococo, ele tem substituição, ele vai dar dois eletropoder, ele nocauteia o Tapococo e deixa a gente só com o Abissol em campo, o que é algo absurdamente difícil pra gente conseguir continuar jogando. Bom, ao menos compramos aqui uma outra Ball. Vamos de Lely e vamos ter que dar uma Cintia aqui, né? Imagino eu. Eu vou deixar essa energia no Abissol. Vamos lá, vamos torcer pra eu conseguir fazer básicos e mais um Marshadow. Consegui os meus básicos. Vamos lá, não tá ruim a mão assim não, viu? Vamos ver se a gente corrige isso daqui agora. um Eletropoder. Cara, eu acho que não, né, velho? Eu não mudei nada aqui a nossa situação esse Eletropoder. Igual na outra. Vamos ficar de Pikachu Zecron mesmo. A gente não pode baixar ele. A gente precisa do espaço do Zero Hora. Olha só, a gente comprou o Zero Hora, mas a gente não compra falta pra nós realizarmos o combo. Falta pra nós realizarmos o combo a uma substituição de energia. Como nós não temos, vamos passar aqui humildemente e deixar esse Marshallow. Pra quem não tinha nada, que ele fez um turno um monstruoso, mas a gente não tinha nada. Então agora vamos jogar de uma forma um pouquinho mais humilde. Lá vem ele de Volkner. A galera dele tá pedindo um de custo de recuo a mais e o não tá tão fácil pra ele conseguir esses recus e conseguir surfar em cima da gente. Mas ele buscou substituição. Mandou o Girash. Ele achou um Guzman com o Girash. Aí sim, hein, meu garoto. Mandou o puro. Ok. E lá vamos nós, né? Bom, pra não arriscar muito, galera, eu vou colocar essa energia aqui no Marshadow. Eu vou fazer o estágio. por mais que ajude ele também nessa, eu preciso de alguma coisa que movimente a energia. Multissubstituição. Tá aí. Tá na mão. Vamos lá. Com o estágio a gente pode bater. Vamos tirar a energia do Absol. E é isso. Vamos bater com o Pikachu Zecron. Eu imagino que a gente nessa situação aqui, ó, ele já gastou dois eletropoder. Então, ele não consegue fechar o dano na gente pra matar esse Pikachu Zecron. Como nós estamos vivos, eu vou dar o bombardeio geral em nós mesmo. Até porque ele fez uma Tapulele. Então, eu vou puxar essas energias pro próprio Pikachu Zecron, já que ele trouxe uma Tapulele pro jogo. E ele que se vire pra lá. Ele tá sem Giracha, tá sem nada. Vai ter que subir alguma coisa mais tensa, entendeu? A responsabilidade vai pra ele agora. Ele faz ali um Giracha, teve que subir um Gusminha. Não tá muito confortável mesmo, né, ele na situação. Energia na Lely. Ok. Ele veio de Guzma, chamou o Marshadow. Acho justo, o Marshadow ele ainda consegue nocautear, mas ele vai precisar de mais duas ali, Eletro Poder. Ele provavelmente deu o Giracha e ele não achou nada. No próximo turno a gente tinha Guzma na mão, a gente podia dar alvo nos ápidos dele ou no Giracha, deixar ele sem jogo e ainda ia nocautear a Tapulele dele. A gente ia comprar três prêmios. King Bonsly. Cara, vai ser provavelmente o Noturno é o Apsol, o Metálico é o Giracha e o Elétrico. A gente já viu que não é Jouten, porque não tem color. É isso aí. Você tá pensando que eu tô brincando aqui com essas mãos? Essas mãos estão de parabéns. Mas essa mão aqui tem jogo, tem jogo e tem jogo bom. Vamos inclusive botar a responsabilidade em cima do High Class eu acho. A gente vai conseguir jogar bem com ele aqui. Ou a gente pode dar um Marshallow pra quatro. Varia, a gente tem várias opções aqui. Lá veio ele ali com Apsol. Não significa muito contra o Zero Hora, porque o Zero Hora fala que você não terá custo de recuo. não importa não importa se o seu coxecou é cinco e tal, você vai ter zero. A gente compra mais uma energia. Que da hora, né, cara? Era isso mesmo que eu tava precisando. Vamos lá, Lely esteja no deck. Beleza. Que bom. Menos mal. Vamos trazer um Raikwaz aqui também. Vamos atrás do Milagre, cara. Vamos atrás do Milagre, vai. Vai que a gente consegue fazer no turno um aqui a loucura. Só pra sair no vídeo. Vamos lá porque a Lely nos dá uma carta a mais. Vai, Lely, compra tudo. Compre tudo. Compramos estádio, compramos uma substituição de energia. Faltou uma, né? Faltou uma, infelizmente, que a gente não conseguiu. Cara, e esse GX, hein? Eu não vou usar esse GX, cara. Não faz muito sentido não pra nós. Vou segurar a onda aqui e é isso. Vou deixar inclusive o Zero Hora como ativo. Eu vou apenas já mover essa energia do Rayquaza porque ela não tem que estar aqui, ela tem que estar aqui. Apenas isso. Vou deixar o Zero Hora na frente mesmo. Eu acho que é um rolê muito grande pra ele, ainda mais com esse estádio em campo. Vai ter que recuar o Absol pra bater com os rápidos não tá fácil pra ele. agora sim tá mais fácil pra ele. Ele veio de Volkner, vai atrás de tudo que ele precisa pra... Mas não o Nocaut, né? O Nocaut acho que ele não consegue fechar. Substituição em energia é difícil dele fechar, ainda mais com essas cartas que ele pegou. Beleza, Absol recuado. Desejo estelar. Cara, ele veio por um rolê que se ele não achar o Skate ele não tá batendo fácil, né? Ele pagou ali o custo de recuo. Substituição ele tem na mão. Substituição. Vamos tomar um porradão até agora de 110. E é isso, 110. 110 a gente tá vivo, meu caro. Vivo tá bom demais, entendeu? Passando de bom, só de estar vivo, top. vamos lá. Aqui a gente já mata ele, não tem necessidade de nada disso, basicamente. Mas vamos usar isso aqui porque essa carta é inútil nessa partida. E vamos de Cintia, meu caro. A gente tem que comprar estádio, a gente tem que sair dessa. Caramba, a gente simplesmente não compra nada, que loucura. Vamos lá. Selecionar aqui a Lely, uma energia pra cada. vamos colocar logo as Cossitas aqui. Cara, achou uma Acrobike, vou ficar com Acrobike nesse momento. Vou dar outra Acrobike, eu tenho que quebrar esse estádio, cara, podia muito vir algo pra quebrar esse estádio aí, tô achando. Vamos lá, vou ficar com Eletro Poder pra gente limpar a mão. Cara, eu vou manter essa moça na mão. Não foi dessa vez, não foi desse turno. Mas vamos lá. Bombardeio geral e eu vou fazer aquele lance de novo, tá? Eu vou colocar as energias no Pikachu Zecron pra jogar uma pressão pro lado dele. Ele não usou ainda nenhum Eletro Poder, mas ele tem três cartas na mão, cara. Vamos torcer pra ele, sabe, ele vai precisar de, tipo, três Eletro Poder, velho, esse turno. Não é possível que ele vai ter tudo isso. Se ele não tiver também, acredito que vai acontecer igual naquela partida, ele vai acabar concedendo. Ele achou skate de fuga, ok, acho válido. Temos um Giraxi dormindo, skate de fuga, passou, vamos pra mais um Desejo Estelar, acho que ele não tá tão bem assim quanto tava, foi bom a nossa pressão aqui no Pikachu Zecron mesmo. É isso daí, dormiu, teremos Erika? Acho que ele ficou com uma Erika na mão, não foi isso? A questão é, nosso Pikachu Zecron está vivo dando GX, então vai dar 200 no ativo, passou, vamos tirar dois Giraxi de campo nesse turno, né? Mas a gente tem que achar esse estágio, meu cara, meu amigo, esse estágio tem que sair o mais rápido possível. Cara, mais eletropoder aqui, vamos lá, joga tudo isso, sai, sai aqui, cara, tô quase fazendo isso, mas, cara, é pra gente não comprar, vai, eu tenho quantas cartas no deck nesse momento, eu sempre esqueço aqui, as cartas no meu deck são essas, imagino eu, vamos de Cynthia, tem que achar o estádio, nossa, não achamos, putz, vai ser embaçado isso aqui, vamos lá, vamos guardar aqui mais um turno relâmpago de aliados, vamos colocar dano ali naquele jirashi, e é isso, está levemente arriscado, mas, é o que tem pra hoje, ai, ai, zero a hora, ai, zero a hora, segura as pontas aí, e ele concede, show, é bem rápido, viu galera, o deck é muito, muito rápido, tipo, não tem muito o que pensar, as jogadas são sempre de all-in, dá all-in pra tentar bater no turno 2, ou pra usar o ataque do Pikachu Zecron, o mais rápido possível, sempre, sem dúvida alguma, bom, vamos lá, Quegzar, Naganadel, não sei não, hein, leva o fé no nosso deck aqui, cara, nessa matchup, opa, energia do turno, eu gostei demais de ganhar essa energia do turno, olha, sem pressão aí pra ele, mas eu vou atrás de conseguir fazer o rolê no turno 1, no turno 1, pra finalizar com chave de ouro essa gameplay aqui com a lista do José Marreiro, vamos bater de Pikachu Zecron no turno 1, Lilian pra 6, é muito, tesourinho, vai fazer mais Poipole, tá certo, tá certo, ok, é justo, vamos lá, bom, a jogada aqui tá meio óbvia, vamos aqui, vamos dar as outras boas, eu vou fazer prototar pro Coke Estrela Prisma, se ele tiver no deck, porque eu falei que a gente vai tentar essa jogada um pouco mais agressiva, beleza, então vamos lá, Eletropoder também não faz diferença nessa partida, vamos de Cintia, olha, achamos o estádio errado, mas vai que cola, né, cara, eu quero a Cintia, vamos jogar aqui o Gusma e a Cintia, cara, o Gusma e a Cintia, eu preciso de muita coisa lá ainda, né, velho, vamos lá, Gusma e Cintia, vamos trazer um Zero à Hora, vamos fazer um Tapococo, vamos puxar a energia dele, vamos explodir o nosso menino, vamos ligar a energia nos dois, a gente não pode usar esse estádio, esse estádio vai atrapalhar a nossa vida, veio de novo, né, nós estamos com a vida bem atrapalhada aqui, cara, já que está com a vida bem atrapalhada, então, partiu, deixa o Brother aí, vamos segurar aqui o nosso, turno um, não deu, mas o turno dois, cara, está, está voando aqui, viu, para o turno dois vai rolar, com certeza, já quebrou o nosso estádio, não tem problema, veio aí com o Naganadel, se comprar, vai comprar um prêmio, está tudo de boa, conta isso, faixa de escolha nesse Naganadel, energia, Cintia, tem muita coisa aqui, tem uma, tem que achar um Coexar só, ele já está batendo esse turno, mas ele vai bater no Marshadow, suave, ao mesmo tempo que é inconsistente, é um canhão de vidro, é a melhor, cara, uma das melhores descrições de canhão de vidro, dos últimos tempos, essa deck list do José Barreiro, esse deck de picarão aqui, Pikachu Zecron, cara, sei lá, é isso aí que está acontecendo aí, eu estou começando a ficar com medo, beleza, cara, eu vou de, vamos de energia aqui, vamos de Lilian, vou guardar essa Lely, caramba, a gente não compra nada, que loucura, bom, é isso, né galera, partiu, vamos entregar o Absol esse turno, eu não quero perder nenhuma energia em campo não, temos que guardar aquele espaço para a Lely no próximo turno, para a gente girar a mão com qualidade, porque até agora, a gente não está conseguindo fazer isso muito bem não, turno 2, não consegui fazer nada, beleza, vai anotando aí, mais um Naganadeu, mais um Naganadeu, esse menino não está recuando tão fácil assim, com a energia do turno, mas vamos lá, faz um nocaute aí na gente, ele também não consegue nocautear, né cara, a gente dificultou tanto ali, que o rolê está embaçado para ele, essa carta não faz diferença para nós, ele não nocauteia a gente, que por incrível que pareça, é algo ruim para nós, eu vou ter que garantir aqui, vou colocar de novo a energia no ativo, para tentar o recuo, para achar as cartas que movem aqui, né velho, ele está com quantos pokémons ali? 5, cara, eu vou de Cintia mesmo, vai, a gente não comprou nada até agora, tem 4 substituição de energia, 3 multiswitch, 2 multiswitch, a gente compra 1 substituição de energia, ok, é isso, né, fica aí, passei, turno 3, sem bater de novo, ele fez o Onix, uau, aquilo ali não pode viver não, meu amigo, aquilo ali, aquilo ali não é de Deus, aquilo ali não pode bater, meu cara, não pode, hospitalidade da Erika não tem Guzman, meu amigo, aquilo ali não pode bater, jamais, aquilo ali é o capiroto, contra o Pikachu Zecron, tomara que ele não tenha muitos maca de resgate aí, tudo mais, o Naganadel recua de graça, né, o Naganadel recua de graça, recua com um só, porque ele é evolução, subiu o Onix, Ok, tô achando levemente justo, vamos assim dizer, vai passar tudo pra esse Onix, ele vai perder 4 energias, mas como ele tem 3 Naganadel, ele vai ficar recuperando isso todo turno, o melhor pra enfrentar isso, uma pseudo resposta dele, vai ser subir o Tapu Koko GX, que aqui a gente vai ter que jogar totalmente diferente, de tudo que a gente jogou até agora, tá, vamos lá, tem um Pikachu Zecron lá, né, se a gente estivesse com o estádio, a gente podia bater de Marché do GX, mas nós não estamos com o estádio, vamos colocar essa energia aqui no Tapu Koko, e vamos dar uma Lilian, pra gente tentar fazer esse deck girar um pouquinho aí, meu amigo. Beleza. Ficar com energia, o Aranguru não tá tão interessante assim, mas vamos de garras elevadas, é suficiente. O Tapu Koko não tem fraqueza, assim como o Marché do, então, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo, nessa situação aí. Aqui não dá pra gente assistir ele jogar também não, viu, a não ser que ele faça um outro Onix, a gente tem que tirar um Naganadel dele por turno, se não, é farra. Porque um Naganadel a menos, já dificulta ele a fazer o Onix. Carregou. Ok. Vai bater 110? É isso? Dividiu as energias, vai passar uma pra frente. Não, ele vai dar Gusma. Ok. Quem apanhará? Marché do, ele quis comprar prêmio. Tá certo. Batendo na fraqueza. Bom, o Marché era bom contra o Onix, mas era péssimo, né, velho, contra o Naganadel aí. Mas beleza, o nosso Tapu Koko tá vivo. É isso aí. Agora, o que a gente quer aqui pra continuar o jogo e ficar tranquilo, tá em campo. Tá tudo em campo. Já comprou três prêmios mesmo? Não tem muito o que fazer, né, cara? Agora, o que a gente não pode deixar é um camarada desse ficar com 20 cartas na mão, que é o que ele tá. Tem que dar esse Marché, sem dúvida alguma. E aí que tá, velho. Se ele montar um Onix, parabéns pra ele. Mas se ele não monta o Onix, eu acho que é melhor a gente bater de Pikachu Zekron. Porque o deck é disso, vamos respeitar o deck. Porque aí a gente força o GX. Tem que ter energia também no deck, né? Pelo amor de Deus, tem energia no deck. Nossa, tinha uma. Puts. Agora foi embaçado. Agora eu preocupei. Beleza, uma substituição de energia. Ainda dá pra fazer. Tamo no páreo. Se ele tiver Double e Onix, parabéns pra ele. Se ele não tiver, eu tô levemente tranquilo aqui. Tomamos aí a Cynthia. Carregou, carregou. vai dar um porradão na gente de 190? É isso? Aí a gente perde, né, meu amigo? Esqueci que ele tava a 3 prêmios. Totalmente absurdo. A gente saiu daqui bem azarado hoje. Não, GGzaça. Ele consegue fazer o Onix. Uau, não. Tinha tudo, cara. Ativou o portal de criatura, todas as respostas. E moral, tudo, qualquer coisa que eu quisesse tentar aqui nessa partida não ia dar certo. Simplesmente, não ia dar certo. Você vê que o deck não é God, né? Mas lá no Oceania, depois que você sai umas partidas mais alto, cara, você sai da selva, né, velho? Aqui a gente tá numa selva ainda. É aquela selva que é importante demais você sair. É isso. Saio com saldo negativo aqui com esse deck, mas paciência. O Picarom. Bom, foi feito o que deu aqui, eu imagino que é isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir aí Pikachu Zecron. A minha primeira versão tem várias erções desse deck. Eu vou trazer pra vocês outras gameplays aí futuramente, tá? Pode ficar tranquilo. Essa daqui foi a do José Marreiro. Na minha opinião, extremamente inconsistente. Eu acho que vocês devem ter visto isso no vídeo, mas quando funciona também é aquele porradão absurdo, é um baita canhão de vidro. É o Blastcephalon elétrico. Praticamente isso, a filosofia do jogo em si. Você não liga muito, baixa todo mundo em campo, mas a ideia não é que você vai dar prêmios fáceis pro oponente, igual a gente baixou o Marshadow, perdeu vários prêmios e tudo mais, às vezes não é quase, deixar ali tomando dano de santuário da punição. É mais que o seu oponente não tenha resposta, porque você vai bater tão rápido nele, você vai bater no turno 2 e você vai dar o GX no turno 3. Então são 3 nocautos. Por mais que seja um prêmio, é muita coisa ali que você tá batendo. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui de gameplay. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fica com Deus. Aquele abraço. Brofit dos Droiders pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo! Tchau. 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 Tchau.